Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como acessar uma turma no Classroom. Então, esse vídeo, ele é feito na visão do aluno, tá? Então, o professor criou uma turma, convidou os seus alunos, como que esse aluno vai fazer para acessar essa turma, tá? Então, a primeira coisa, o aluno, ele precisa acessar o seu e-mail do Gmail, a sua conta Gmail, tá? No meu caso, já acessei. E aí, existem duas formas para você participar dessa turma que o seu professor criou, tá? Então, quando o professor cria a turma no Classroom, ele pode convidar o aluno através de um e-mail, tá? Então, ele adiciona o e-mail do aluno na turma, e o aluno recebe um convite para participar dessa turma, que é o que aconteceu aqui comigo, tá? Então, eu tenho aqui o e-mail, convite para a turma, ó. Olá, Cristiane Acasso Rosa, convidou você para a turma Tecnologias Educacionais. O que eu faço? Recebi esse e-mail, basta eu clicar aqui no Participar, tá? Então, cliquei no Participar, ele vai abrir o Classroom para mim. Aqui eu estou utilizando o computador, mas se você fizer pelo seu celular, pelo seu smartphone, vai funcionar da mesma forma, tá? Então, quando eu cliquei no Participar, ele abriu o Classroom e mostrou essa mensagem aqui para mim. Aceita participar da turma? Você recebeu um convite para participar de Tecnologias Educacionais, que é o nome da turma. Você fez o login e aí ele vai mostrar qual é o login que você utilizou, qual é o e-mail que você utilizou para fazer login, tudo bem? E aí basta você clicar no Participar. Aqui ele vai abrir a turma, tá? Então, clicou no Participar, ele já abre direto na turma. Se é a primeira vez que você está utilizando o Classroom ou se tem algum recurso novo, ele vai abrir essas pequenas telas para você indicando esses novos recursos, tá? É como se fosse um tour, é como se fosse não, é um tour da ferramenta, tudo bem? Então, aqui você já faz parte dessa turma, tá? No caso, eu já faço parte dessa turma, só tenho aqui a professora e não tem mais ninguém além de mim participando dessa turma, tá? Essa é uma forma de você participar de uma turma no Classroom. Outra forma é o professor informando para você o código da turma que ele criou, tá? Por exemplo, o professor criou a turma lá no Classroom, ele vai lá na lousa e escreve o código da turma, ou ele manda por WhatsApp, por e-mail, enfim, tá? Então, você tem o código e é você que vai acessar essa turma. Então, o que você vai fazer, ó? Você vai voltar lá no seu e-mail, tá? Você vai acessar seu e-mail normalmente, tá? Acessar sua conta de e-mail, vem aqui no canto direito, nesse botão do Google Apps e vai localizar o Google Classroom. Ó, está aqui. Vou abrir meu Google Classroom, tá? Ele vai mostrar todas as turmas que você participa. Se você não participa de nenhuma, não vai ter nenhuma turma aqui sendo mostrada, tá? No caso, essa conta que eu estou utilizando participa de quatro turmas. Então, o professor, ele vai te passar o código da turma, tá? Aqui, para mim como aluno, não aparece, tá? Mas se eu acessar essa turma como professor, o código da turma está aqui, ó. Que é esse código aqui, tudo bem? Então, o professor, ou ele vai projetar esse código para você, vai escrever na lousa, vai mandar por WhatsApp, vai mandar por e-mail, enfim. De alguma forma, ele vai compartilhar esse código com você. Eu vou copiar o código aqui, vou voltar para a turma, né, como aluno, tá? Então, repetindo. Como aluno, eu não vejo o código, tá? Eu só vejo o código como professor, então é o professor que vai passar para você. Aí, desculpa, é nessa tela aqui, tá? Então, acessei meu Google Classroom, tá vendo esse botão de mais aqui, ó, criar ou participar de uma turma, tá? No seu caso, você quer participar de uma turma, então você vai clicar no participar e vai digitar o código que o seu professor informou para você, ó, tá vendo? Participar da turma. Peça para o seu professor o código da turma e digite-o aqui. Então, você vai pedir para o professor que criou ou para alguém responsável da sua escola, porque tem algumas escolas que não são os professores que criam as turmas, tá? Então, nesse caso, pode ser que o professor tenha o código da turma, mas pode ser que também não, tá? Então, você precisa procurar saber quem na sua escola é a pessoa responsável pela criação de turmas, mas normalmente são os professores mesmo, tá? Então, digitei o código da turma, vou clicar aqui em participar, tá? Então, agora eu estou participando da turma, tá? Então, são duas formas que você tem para participar de uma turma no Google Classroom, ou pelo e-mail de convite que o professor enviou para você, ou através do código que o professor compartilhou com você, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês, dúvidas, sugestões ou críticas deixem nos comentários, se inscrevam no canal para serem avisados dos próximos vídeos, e o mais importante, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!